O Hotel Grão Vasco situa-se no coração da cidade de Viseu, num belo jardim-parque. Inaugurado em 1964, foi o primeiro grande hotel a ser construído em Viseu. A arte de bem-receber do Hotel Grão Vasco facilmente se espalhou através de todos os clientes que, ao demonstrarem a sua satisfação, levaram o hotel ao nível de referência nacional. Hoje, e 40 anos depois, o Hotel Grão Vasco conserva o mesmo charme e glamour da época. O Hotel Grão Vasco oferece-lhe 106 quartos e 3 suítes junior, completamente renovados e equipados com todas as facilidades, de modo a fazê-lo sentir-se na sua própria casa. Poderá usufruir de uma área comum, num ambiente calmo e harmonioso com um excelente serviço de bar. O restaurante Grão Vasco, outra referência da cidade de Viseu, dá-lhe a conhecer a cozinha tradicional portuguesa e os sabores regionais das beiras, bem como os magníficos vinhos do Dão. Poderá também apreciar um ambiente requintado e tranquilo, ou simplesmente relaxar na piscina exterior, situada num jardim envolvente que o fará esquecer o fervilhar característico da cidade. Renda-se aos encantos de Viseu e venha conhecer o Hotel Grão Vasco de 4 estrelas. Renda-se aos encantos de Viseu e venha conhecer o Hotel Grão Vasco de 4 estrelas. Renda-se aos encantos de Viseu e venha conhecer o Hotel Grão Vasco de 4 estrelas. Renda-se aos encantos de Viseu e venha conhecer-se aos augmentation. Onde tem a cuisine, desde a cidade-se aos mandato às altos inter� 어디 receber? Abertura